Para mim que sou, jurado pra morrer de amor... Acariciado pela emoção Meu bem querer, meu encanto Tô sofrendo tanto o amor E o que é o sofrer Para mim que sou, jurado pra morrer de amor... Meu bem querer... Que isso, moleque! Hoje tá bacana! Vamos querer! Mandou voz, mandou voz o moleque! Vamos querer! A gente vai resolver esse problema essa semana Tá maravilhoso, velho! Só falta a voz de Pedro Tá maravilhoso, velho! É o teu, é! É, podia deixar aqui, né? Quanto mais bonito, velho, mais confortável É... Eu não posso, não Tô reservado agora, Pedro Só bebo depois que acabam os bagulhos e tudo, velho Mas aqui, velho Mas aqui vai tomar uma... É, mano... É... 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 Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Oi, oi, oi... E aí, João Vitor? Tudo certo aí, filho? E aí, oi, oi... Mano, esse som aqui é pancada demais, velho Tá doido Meu bem querer Meu encanto Hoje tem, hein? Eita... Nem saiu assim, vocês tão aí? Foi só um quebra-mola, né? Meu encanto Pronto! Meu encanto Meu encanto Quer assim? Lá em cima Não foi assim também não Vai botar o microfone Pedestal hoje? E eu sei Saiu mais uma, né? Aí botaram a legenda Quando o cantão pede a música no som Hei, 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 hei... Aí aqui eu vou tentar Eu vou tentar Você não quer ver Eu não quero ver Me com alguém Você não quer ver Você não quer me me Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Talvez Bem baixinho Alô Alô Senhoras e senhores E aí E aí Não Felipe E aí 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 Aqui Tranquil Tudo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Daniel VillasBos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto